Oi amiga, ai estou jovem né, o que você acha que eu estou fazendo com um cartão desse? Meu cartão não tem nem de querida, estava comprando minhas joias, perfume, roupas, sapato, eu amo gastar, você não sabe? Eu adoro negar, mas estava uma delícia, comprei demais. Ai meu Deus, que patavazinha, que sobe tudo, gente, que patavazinha linda, ai meu Deus, que lindeza. Ai meu Deus. Obrigado. 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 É que você pode ter tudo É que se você não tiver Jesus É impossível você ir lá no céu É verdade Você pode ter tudo materialmente falando Mas se você não tiver Jesus Você não tem nada De repente você tem tudo Você já vê as melhores viagens Você tem todos os cremes Tudo aquilo que uma mulher gosta Mas se você não tiver Jesus Você não é verdadeiramente feliz Eu prometo uma salva de palmas